Antes do vídeo, um aviso importante. Clique no botão vermelho de inscrever-se, que aparece abaixo da tela e após no sininho. Porque ao clicar aqui, você vai ativar todas as notificações do nosso canal. Aí, toda vez que um vídeo novo sair, você sempre vai ser lembrado. Poderosa oração de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai da infinita bondade e amor, venho a Ti clamar por mim e por minha família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e pelo Teu poder peço humildemente que visite cada um dos membros da minha família. Seja pelos laços sanguíneos, carnais, espirituais e liberte-nos de toda a obra do mal. Destrua com seu poder, Pai querido, as macumbas, feitiçarias, magia negra, pragas, inveja, olho gordo, maldição hereditária ou proferida por mim, pelos meus ancestrais ou descendentes. Que seu fogo consumidor agora consuma todo o mal em nossos DNAs, em nossa casa, trabalho, estudo, vida social, financeira, sentimental, psicológica consciente e inconsciente, derrotando toda a obra do diabo e seus demônios, com o seu poder, ó Deus, e pelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Liberte nossas almas das contendas, desuniões, misérias, tristeza, mentira, falsidade, doenças hereditárias, assaltos, assassinatos, tragédias de todo tipo, sejam físicas, espirituais ou mentais. Que as armadilhas do nosso inimigo carnal ou espiritual sejam agora desfeitas pelo seu poder, ó poderoso e glorioso Deus. Envia seus anjos, Pai querido, para proteger a minha família e eu, e tudo que nos pertence, Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, esteja conosco pelo poder de Deus, hoje e sempre, livrando-nos de todo mal, seja real, ou pensamentos que nossos inimigos possam ter para nos atacar. Querido Deus, liberte-nos também das dívidas, da miséria, e provém fartura e riqueza em nossas vidas, Vindas do teu trono, meu Pai e amado Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, de amor e infinita bondade, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.